O que você vai ouvir agora é algo fenomenal, sobrenatural. Tive conhecimento desse fato na cidade de Campinas, em um culto evangélico no ano de 1993. Um ano depois, consegui a cópia da fita no qual tenho guardada comigo até hoje. No comecinho da internet no Brasil, por volta de 2004, compartilhei com algumas pessoas e hoje muitas pessoas têm conhecimento desse fato e estou mais uma vez compartilhando com você. Tudo aconteceu em uma igreja evangélica em Kansas, nos Estados Unidos. Ao final do culto, o pastor daquela igreja, antes de ir para o seu escritório, passou por um grupo de sete pessoas. E aquelas sete pessoas cantavam. Aleluia, para quem não sabe, é universal. Aleluia é aleluia em espanhol, em português, em inglês, em grego e em tantos outros idiomas. Então, aquele pastor estava com o gravador em suas mãos e achou bonito aquelas pessoas cantando, louvando a Deus e resolveu gravar. Ele deixou ali o gravador, apertou o play para começar a gravação e foi para o seu escritório. Na igreja não havia instrumentos, não havia músicos na igreja. Apenas aquelas sete pessoas cantando sem acompanhamento instrumental. Depois foram para suas casas e ao chegar em sua casa, o pastor foi ouvir aquelas pessoas cantando. Foi quando ele percebeu que havia um coral cantando. Era um som diferente. Havia um piano, mas um piano com um som estrondoso. Um coral afinado a ponto de causar arrepios com milhares, se não milhões de vozes. O pastor, homem de Deus que era, já sabia que era algo celestial. Para não haver dúvidas, ele levou a fita para análise. Na Universidade Federal de Kansas City, pediu para os professores daquela universidade fazer uma análise no computador que analisava vozes. E o computador analisou que as vozes não eram vozes humanas. E o computador também analisou que o som daqueles instrumentos era diferente de todo e qualquer som de qualquer instrumento existente aqui na Terra. Esse fato é real e verdadeiro. Cabe a cada um acreditar ou não. Se você crer, você vai ouvir algo tão forte, mas tão forte e poderoso. A ponto de elevar a sua fé e fazer com que você tenha um contato, uma comunhão direta com Deus. Você receberá a visita do Espírito Santo. Você pode receber a cura, o milagre em sua vida, uma libertação, uma bênção muito grande de Deus. Apenas em ouvir o que você vai ouvir agora. Se você crer, tudo é possível ao que crer. Se você acreditar, você pode até mesmo receber a interpretação de Deus através dessa mensagem cantada pelos anjos. Se você crer, compartilhe esse vídeo, esse áudio, para que muitas mais pessoas saibam, tenham conhecimento dessa manifestação celestial. Se você não crer, não critique, pois de repente você pode estar cometendo um pecado contra o Espírito Santo, que é a blasfêmia. Vamos ouvir o coral de anjos louvando a Deus com canto universal. Apenas em ouvir o coral de anjos louvando a Deus. Apenas em ouvir o coral de anjos louvando a Deus. Apenas em ouvir o coral de anjos louvando a Deus. Legenda por Sônia Ruberti